Fala galera, boa segunda-feira pra vocês, que Deus abençoe, que Deus ilumine essa semana, que Deus te comer o que beber e o que vestir e o resto Deus dará. Galera, desde que o mundo é mundo, tá? Desde que o mundo é mundo, essa parada da França aí, dos transexuais, galera, não nos assusta mais. Jesus já falou, desde que o mundo é mundo, ele foi crucificado, ele foi crucificado pelo mundo. E Deus já falava que aqui jaz o maligno. Estamos nos finais dos tempos, galera. Aprece-se porque Jesus está a bater a sua porta. Galera, desde que o mundo é mundo, nós já sabíamos que essas coisas aconteceriam. Ele morreu por nós na cruz, crucificado e decidiram entre ele e Barrabás quem seria morto. O povo escolheu Jesus. Não se assustem, tá? Jesus não precisa, tá? Que você vá na rua brigar com eles, que você vá lutar pela igreja, tá? Jesus não precisa que você seja o guarda-costas dele. Jesus já falava, isso aqui jaz o maligno. E sempre teve isso. Torre de Babel, tá? Tudo isso, galera, aconteceu. Deus não precisa, galera, de nós pra nada. Deus é todo poderoso. Todo poderoso, galera. O que estão fazendo aqui, o que estão plantando aqui, eles também colherão, tá? O que é necessário fazer, galera? É necessário que você ore, tá? Que você se converta. É necessário que você busque a Deus, porque aqui, onde eu moro, nos Estados Unidos, as pessoas andam muito frias. Quase ninguém acredita em Deus. E vai piorar até que chegará um dia que nós, cristãos, seremos mortos em nome do Senhor Jesus. Será assim até o final. Isso, galera, não é mais, oh, aconteceu isso. Não é mais surpresa, galera. Deus falava, vai acontecer isso, isso e isso no final. E tá acontecendo. Ah, eles fizeram, eles fizeram um deboche de Deus. Fizeram, blasfemaram contra Deus. Mas, o que você vai fazer? Galera, compartilha o evangelho, compartilha a palavra, busca a Deus, se converta, porque ainda é tempo. Essas coisas são o sinal, é o sinal do fim dos tempos. Nada você vai poder fazer pra ajudar a Deus. Deus tem um limite, tá? Deus é bom, mas tem um limite. E todos esses que fizeram essa palhaçada, na França, galera, vai pagar. Então, o que eu digo pra vocês? Compartilhe. Deus quer que você... Compartilhe a palavra. Deus quer que você busque outras pessoas, salve outras pessoas. Como sempre diz, oração sem ação não é nada, tá? Se você, ah, eu sou cristão, mas você vai aí, ah, você vai, vai assistir filme pornografia, você tá traindo a sua esposa, você tá fazendo alguma coisa que é pecado, então não adianta você só apontar o dedo pro transexual. O transexual tem lá o pecado dele, tá? Homem com homem, mulher com mulher, tá? E você, talvez aí, que tá me assistindo, é viciado em pornografia, viciado em crianças peladas, que eu vou falar outro nome, né? Você também tá cheio de pecado, mas tá falando, ah, eu sou cristão, mas os transexuais, blá, 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 eles tão pecando contra a igreja católica. E você? Você tá fazendo a sua parte? Você tá tacando pedra nos outros, mas e você? Você já olhou pra dentro de você e já viu os seus pecados, né? Então, a diferença é essa, galera, ah, você tá julgando outras pessoas, mas e você? Você tá fazendo a sua parte? Você já se converteu? Você já tá lutando pra que pessoas possam ser salvas? O que você tá fazendo, galera? Eu conheço aqui muita gente aqui, tá? Homens aqui, brasileiros aqui, pessoas brasileiras, galera, que não andam, que não amam a Deus, nem temente a Deus são, tá? Ainda reclamam, ah, que Deus é o caralho, fala assim mesmo, ele fala assim mesmo, galera, que Deus é o caralho, eu sempre faço alguma coisa de manhã, eu acordo de manhã, galera, agradeço, tá? Eu vou lá e agradeço pela minha manhã, por estar vivo, por ter meus braços, meus membros, meus olhos, caraca, deve ser uma mosca aqui atrás, meus olhos, meus ouvidos, galera, a minha visão, todo dia eu agradeço, galera, todo dia, eu peguei, galera, uma ordem de 12, tá? Peguei uma ordem de 12 no Instacart o dia inteiro, consegui bater a minha meta de 150 a 200 dólares por dia, eu vou e agradeço. No dia que eu não fiz, que eu não fiz muito dinheiro, galera, vai lá e agradece também, dá glória a Deus, porque você tem o que comer, o que se vestir e o que beber e um teto pra você morar. Se você tá aqui, tá em dificuldade, mas consegue pagar suas contas aqui nos Estados Unidos, agradece a Deus, galera. Agradecer a Deus, deixa Deus feliz. Eu tenho amigos, galera, eu tenho amigos que falam agradecer a Deus o caralho, porque uma vez eu tava conversando com uma menina que era petista, uma menina que era petista, e ela falou assim, Diogo, eu agradeço tudo que Deus faz por mim, ela já até foi embora pro Brasil já, porque o irmão dela era gay, e ela queria voltar porque o Lula ia ser eleito, então ela voltou, o nome dela é Carolina. E esse meu amigo que tava do meu lado falou assim, agradecer a Deus o caralho, ele perguntou assim ainda, vocês agradecem a Deus por tudo? Eu e ela comentamos, sim, desde a hora que a gente dorme, desde a hora que a gente trabalha, desde a hora do nosso almoço, e desde a hora que a gente decide dormir, e não sabe se no outro dia a gente vai estar acordado. A gente falou assim pra ele, ele, ah, palhaçada de vocês, isso? E olha como é que a vida dele está, um lixo, velho. A vida dele está um bagaço de laranja, velho. A vida dele nada dá certo, tá sempre duro, tá sempre reclamando, tá sempre, galera, com dificuldades, tá? Ah, você fala assim, ah, Diogo, mas com Deus, é, qual, o que que você vai ter? Você vai ter menos dificuldades, não vou dizer pra você que sua vida vai ser mais fácil, tá? Mas com Deus, a sua vida vai ser menos difícil, tá? Menos difícil, você vai ficar, vai dormir mais tranquilo, tá? Você vai trabalhar mais tranquilo, você vai continuar passando por dificuldades, mas Deus vai estar te guiando dentro do fogo. A vida desse meu amigo, galera, ele só reclama, ele gosta muito de rock, de heavy metal, e a vida dele, galera, é um bagaço de laranja. E ele tem tentado de todas as formas, de todas as formas, fazer dinheiro, mas ele não consegue, porque ele continua blasfemando contra o nome de Deus. Galera, ele blasfema, galera, que eu fico com pena, eu oro por ele, mas eu fico com pena da vida dele, porque ele não tem nada. E agora ele se, ele tá namorando uma garota que é petista, que está acabando com a vida dele. Ele tá, galera, parece um chevette velho, 88. Ele tá em pedaços. Então eu digo pra vocês, Deus não precisa, galera, tá? Que você proteja Deus. Deus não quer que você vá brigar com as pessoas. Deus quer que você seja um membro da igreja. Vai lá, compartilha a palavra. Se interessa, leia sua Bíblia, galera. Ou se não tiver uma Bíblia, vai no teu celular, faz um download, é grátis, galera. Começa a estudar a palavra, galera. Estuda a palavra de Deus. A palavra tem poder de mudar a sua vida. Eu falo isso porque quando eu vim pra cá, tá? Eu fiquei doente do início. Eu vou falar um vídeo pra vocês. Eu fiquei doente no início, tá? Eu fiquei bem doente no início. Espera aí que minha esposa tá ligando. Eu vou contar pra vocês um vídeo. Vocês vão ficar de boca aberta. Eu fiquei bem doente no início. Caraca. Eu fiquei bem doente no início. Caraca, velho. Tá difícil, hein? Eu fiquei bem doente no início, tá? Mas, galera, Deus me curou sem que eu me tratasse. Acredito. E na época, na época, eu não acreditava mais em Deus. Tava lá, eu e minha vida, eu e eu, e eu e eu, e nada mais. Não era Deus, não era Jesus. Depois que eu fiquei muito doente, depois que eu fiquei muito doente, que eu tive um problema sério comigo, galera, que eu busquei a Deus e deu certo. Deus não precisa, galera, que você proteja Ele. Ele não quer que você vai gritar com as pessoas, que você vai gritar com os transexuais, com os transgêneros, com os gays. Somente ore por essas pessoas. Ore, compartilhe o evangelho, compartilhe a palavra. Ah, mas eu não sou pastor. Irmão, compartilhe o que dá no teu coração. Se for verdadeiro, se sai do teu coração, da tua boca e do teu dedo, se for verdadeiro, você está agradando a Deus. Eu falo pra vocês, vocês moram aqui fora, tem muita dificuldade, dobre os seus joelhos e ore por você, pela sua família. Aqui é o lugar certo pra você começar a aprender a gostar de Deus. Pois aqui você terá cinco vezes, não, cinco é pouco, dez vezes mais dificuldade, tá? Do que você está no Brasil, quando você está perto do seu pai, perto da sua família, tá? Perto de alguém que pode te ajudar. Aqui você não vai ter ninguém, não vai ter amigo, não vai ter familiar, tá? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, tá? Eu falo isso porque eu já chorei, eu já esperneei e aqui, galera, eu chorei. Minha mamãe, meu pai não sabem de dez por cento de quanto eu já chorei aqui. Graças a Deus eu estou casado com uma esposa excelente que Deus me apresentou e eu vou falar um dia pra uma história de como eu conheci a Deus pra vocês, mas amigos, irmãos, não fiquem puto com os transexuais, orem por eles, façam o melhor, tá? Por você, compartilha a palavra. Galera, faça o que é de bom que vem dos céus, tá? Se você aí está traindo sua esposa, se você tem pornografia, se você gosta de ver criança pelada, galera, esquece tudo isso porque a vida de vocês não vai andar, tá? O teu pecado não é diferente do pecado dos transexuais, tá? Ambos os pecados, se for pecado severo, ruim, galera, levam você ao inferno. Então não adianta só você mostrar, apontar o dedo pro irmão que está pecando, tá? Se você também não está fazendo a sua parte, tá? Você também vai pro inferno se você está pecando como eles também, fechado? E é isso aí, galera. Que essa semana seja uma semana de bênção, tá? Deus não precisa da sua proteção. Ore, galera, dobre seus joelhos joelhos em casa, de manhã, de noite, dobre seus joelhos, seja menor diante de Cristo, porque você vai chegar lá, você vai ter vitória na vida de vocês. Galera, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em Deus, tá? Volte a Deus, porque ainda é tempo. Mas, galera, é tarde, mas ainda é tempo. É isso aí, tá? Se inscreveu nessa bagaça aí, deixa o like, confiem a vida de vocês, entreguem a vida de vocês a Deus, porque tudo nele, ele fará por você. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É isso aí. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma semana abençoada. Vamos que vamos. Se tiver, galera, quiser comprar a lista pra você trabalhar, manda mensagem aí embaixo, tá? Manda o Zé L ou vai no meu Instagram, que é que eu mando a lista pra vocês, se você está com dificuldade financeira. Valeu, aquele abraço. Tamo junto. Segunda-feira abençoada. Deus é conosco e ninguém vai nos derrubar. Amém.